Nesla Nutrem, Umbro, Fortega Tips, Proteção Solar Gondi, na Redinha, Redes Beat, Sport e Cicred, e você é o nosso telespectador, sem vocês nada disso aconteceria, então vem com a gente nessa emoção, vai subir a The Ball e quem vai começar dando o primeiro tapa nela é ele, Negebinha vai subir a The Ball, seja muito bem-vindo, autoriza o árbitro, sim, tessa emoção da segunda semifinal do circuito, brasileiro de futebol e pancada pra baixo, defesa ali do Sandrém, vem chegando o cavalo doido pra pancada, pra começar abrindo os trabalhos fazendo 1x0 no jogo, pra você conferir mais uma vez, uma pancada de meio, tentou ali pra cima do Negebinha, essa bola não volta, 1x0 no jogo, e quem vai pro serviço é o Sandrém, concentrado pro game, ele respira, solta essa bola ali pra cima do Filipinho, Negebinha peitada pra lua, vem pingando de Shark, que bonito o Filipinho, deixa tudo igual no jogo, a longa desenha, olha a bola ali pra cima do Sandrém, levantou legal, vem de Shark, pontaço, 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 faz o segundo ponto, 2x1 no jogo, tem a bola ali pra cima do Filipinho, pra ajeitar legal ali o Negebinha, ele vem pra pancada de meio, tem defesa e recuperação do Brisa, vem daí! E pra fazer o terceiro ponto, ele veio de Shark, e os Shark Boys estão aqui em Cuiabá! Olha ali a bola pra cima do Filipinho, né, Negebinha? Vem Filipinho no Shark, defesa, mas tá informando ali, e acusando dois toques ali, o árbitro Chorão, ali, dois toques do Sandrém, hein? É, o Sandrém não gostou nem um pouco da marcação, né, mas o Chorão, vamos ver agora aqui, é, acertou o Chorão. É, realmente, realmente, a bola toma uma outra trajetória, né? Ela chega ali girando, girando, é o segundo ponto pra dupla Filina e Negebinha, vem ali, ajeitou, vem o Brisa, essa bola não volta! 4 a 2 no jogo, e agora a inversão do lado da quadra, você que tá acompanhando com a gente, seja muito bem-vindo, é a última semifinal, que vai decidir a finalista daqui a pouco, ô, resenha! Vai tá ele na voz, o 0-1 da narração, Victor Covarde, vem ali, pancada, tenta no lobby agora o Filipinho, levantou o Sandrém, vem pra pancada, devolve essa bola pro outro lado o Filipinho, vem chegando o Sandrém, pingou de meio, tem defesa do Negebinha, vem Negebinha pra balançar, vem Negebinha com seu pescocinho de mola! E a sua jogada é característica, que é justamente essa quebrada, que tira todo mundo, até eu, até olhando agora é difícil saber onde é que ele bota essa bola, esse é o Negebinha! Balançou legal, e fez ali o terceiro ponto, vem bola ali pra cima o Sandrém, levantou legal, vem Brisa, ataque de meio, tranquilo! Sossegado e sereno pra fazer o quinto ponto! Brisa, 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 é pra alegria, com certeza, né? A galera tá perguntando aqui, Renzenha, se você puder explicar pra eles, é, a Elane tá perguntando por que que eles trocam de lado! Olha aí! Exatamente, olha a bola, vem levantada, chegando ali, mais um ponto, 6 a 4! Aumenta um pouquinho o microfone do Resenha, por favor, gente! Olha o Shark bonito agora, pra cima ali do Brisa, Brisa fazendo mais um ponto, 7 a 4 no jogo! 7 a 4 no jogo, vai pro serviço, o Sandrém, bola pra cima do Filipinho, levantou, peitada pra frente, pancada bonita! Dois pontos a diferença! 7 a 5 no jogo, mais uma vez pra você conferir o Filipinho! Pra você conferir de novo, mais um jogaço, mais um jogaço! Quem vai pro serviço agora é o Filipinho! Solta o Verena ali pra cima do Brisa, levantou o Sandrém, açucarado, ele deu uma cutucada, chegou ali pra defesa, o Neguebinha! Vem, Neguebinha pra pancada agora! Pancada aí, diminui a diferença, hein? Sensacional, sensacional! E de novo, vai ele, o Filipinho! A bola vem pra pancada, pra cima do Brisa, levantou legal, ele vem pro Shark! Mas tá marcado o toque de rede do Brisa! Ah, foi marcado lá, o João Sorão sempre muito bem atento, né? E com auxílio também do Léo Gaúcho, marca! Toque de rede! É, foi no final ali! Tem um toquezinho, ela balançou e tá marcado! Diminui agora a diferença, tudo igual, 7 a 7! 7 a 7 ao jogo! Foi buscar ali o resultado com esse toque, vem de novo o Brisa! Aí sim, agora valeu! Oitavo ponto, 8 a 7, hein? Não teve ter do rede que explicasse! Eu ia dizer pra vocês o seguinte... Ah, ah... Esse aí não sai! O Resenha tá aqui rindo, gente, porque... Eu vou ter que falar! Fala, fala, fala! Ele pegou o microfone da comunicação, ele tá falando com a galera da transmissão, não pra vocês! Agora sim! Boa tarde, Resenha! Boa tarde, boa tarde! Tamo aqui! Pode até baixar agora o meu som! Ah... Placar do jogo agora tudo igual, 8 a 8, Bola! Um jogo muito disputado, muito disputado mesmo! Ah... Ponto a ponto! E a gente tava explicando, né, Bola? Que é valorizar bastante também a nossa habilidade, porque até olhando no replay, é difícil de tu ver a rede e tu vê em câmera bem lenta! Então, é justamente assim uma habilidade e o costume pra poder sinalizar perfeito a nossa habilidade! Olha o Brisa num pingo espetacular agora do Shark! Pra fazer o nono ponto, 9 e 8! 9 e 8 é o placar e o jogo continua pegado! É o primeiro sete, né, pra você que tá em casa! Primeiro sete, a galera ligada com a gente! É a última, vaga pra decisão! Vem Brisa pro serviço! Na verdade era o Sandrém, levantou, vem pra pancada! Espetacular agora de Filipinho! Filipinho, Filipinho, bem demais, bem demais! Bem demais da partida, bem demais no campeonato inteiro, diga-se passagem, né? Filipinho voltando ser o que ele sempre foi, Filipinho! Olha a bola levantada ali do Sandrém, vem Brisa no Shark de Lobby! No Lobby de Shark, que bonito, hein? Espetacular, é o décimo ponto! 10x9 no jogo! É, conseguiu no meio de fundo ali, esse Shark mais esticado, o Neguebinha já esperava aquele Shark cravado do Brisa e surpreendeu, o Brisa trocou no último instante! O Brisa é, com certeza, um dos maiores jogadores da atualidade também! 10x9 no jogo, bola pra cima ali do Filipinho, vem levantada legal, vem pra pingar essa bola curtíssima na diagonal, levantou, vem o Brisa! Brisa, saiu do bloqueio ali do Neguebinha, cravou essa bola pra baixo, fazendo o décimo primeiro ponto, abrindo dois pontos de vantagem, 11x9! Jogada tradicional do Brisa, ele sobe com muita impulsão e vai com muita força ali! Se não vai com essa força, é capaz até de vencer o bloqueio o Neguebinha! Então agora, placar do jogo, 11x9! 11x9 no jogo! E você conferindo com a gente mais uma emoção, subiu ali a bola agora o Neguebinha, vem pra pancar do Filipinho, Filipinho! É, desmove na mesma moeda, não dá tempo, Filipinho dá uma paulada que tira a reação do Brisa! Pancada, pancada pra baixo, vai lá pro serviço, bola ali pra cima, levantou, ajeitada legal, vem pro Shark! É, é lá e cá, essa é a verdade, né? Continua dois pontos a diferença pra ver a importância, né? Da gente ter uma pequena vantagem e uma dessas bolas ser viradas, pra mudar o jogo, já muda tudo! É, galera ligada com a gente, bola pra cima do Sandrei, vem ali chegando a bola pra cima do Filipinho, vem pra o Lobby na diagonal! É, Filipinho, Filipinho, eu fico até repetitivo em falar, né? Filipinho é um jogador muito inteligente, essa é a verdade, joga demais, vem numa fase maravilhosa e um torneio exemplar, né? Espetacular, espetacular, espetacular! Uma bola ali pra cima do Neguebinha, faz o 12.11. A diferença é um ponto, a bola vem pra cima ali do Sandrei, vem o Brisa, ajeitou legal, vem de Shark! Pedrada ali pra cima, mas tem defesa do Neguebinha, tenta atacar de meio quadra, ajeitou o Sandrei, vem Brisa, tem defesa do Filipinho, espetacular! Balançou, chegou e faz mais um ponto pra deixar tudo igual, Filipinho! Filipinho! Você que tá em casa, aproveita e aplaude, aplaude porque é um espetáculo essa partida! Dois jogadores, duas duplas procurando demais o resultado, um jogo muito rápido, um show de defesas e ataques, então esse é o CBFoot Estrela Bete! Alô Samuel, lindão, meu menino tá ligado com a gente, não desliga! Samuel Lucas, Agatha, também minha esposa Stephanie, um abraço pra vocês, amanhã eu não tô aí, hein? Bora levantada, vem pro Shark, amigão! Tem pancada ali pra cima do Filipinho, ele deu defesa, vai chegar pra balançar, soltou o veneno ali, levinho, levinho, chegou o Brisa, e era o Sandrei agora! É, o Sandrei também, eu vou dizer pra você, né? Se a gente diz uma dupla que casou demais, é Brisa e Sandrei, né? Porque eles se conhecem, apesar de eles fazerem aquele show que a gente tanto gosta, eles brigam, discutem, né? É que nem aquela música, se de dia a gente briga, à noite a gente se ama. Essa é a dupla Brisa e Sandrei, eles têm uma emendade muito forte. Exatamente, exatamente, agora um pedido de tempo técnico, hein? Aí ele tá conversando o Brisa, conversando o Sandrei, a galera ligada com a gente também no chat. Valendo a última vaga, o primeiro sete, viu galera? Primeiro sete, valendo vaga pra decisão. Um abraço especial aí, aproveitar a sessão Maguila pro Matheus Oreiro e a Bia, lá em Canabieiras, Bahia. O paraíso, hein, bola? É um paraíso, um abraço grande pra você aí, Tedi. Alô, resenha. Sabe quem começou a seguir o bom narrador? Quem? Valdívia, Pouco Pica, o cara... Pouco Pica, Valdívia. Rapaz, esse cara, ele é daqui, ele tem casa aqui, né? Se ele estivesse aqui, com certeza, ele e a Paranata estariam aqui, com certeza, que eles curtem demais. Agora ele tá na China, isso, tá na China jogando, mas o Pouco Pica, Pouco Lindo, pô do tudo, é uma figura. E já jogou lá no Lembrio do Horizonte, no meu clube atlético menino, em 2017, ele tava lá com a gente. É, aí ele jogou primeiro no meu Inter. Aí, ó. Aí, é. Um abraço, Valdívia. Tamo junto, meu amigo. Vamos voltar pro jogo? Vai daí. Brise Sandrei, 13. Filipinho, Neguebinha, 12. Vai subir de novo. Vem a bola ali pra cima do Filipinho. Ajeita a bola ali, o Neguebinha vem pra pancada no fundo do quadra. O jogo está tudo igual, vibra muito. E a torcida parece que já pegou ali uma dupla pra torcer, hein? Ah, certo, já pegou. Parece que Filipinho e Neguebinha estão levando os louros da torcida a seu favor aí. E vai lá pro serviço o Neguebinha. Autorizado pro serviço. Soltou o veneno, ele vem. A bola vai voltar de segunda, de graça. Levantou. Vem Neguebinha pra balançar e pular na frente. Como eu dizia desde o início, era uma diferença de dois pontos e era difícil de tirar. Mas agora inverteu. Ele tirou aqueles dois pontos e passa à frente a dupla agora. Filipinho e Neguebinha, 14 e 13 ao placar bola. Balançou legal e tá na frente, 14 e 13. Vem Sandrei pingando pra castiga legal agora. É, se não vai na força, Sandrei. Faz isso, vai no jeito. Ponto da dupla, Sandrei e Brisa. Tudo igual. Tudo igual, tudo igual, tudo igual. Tá no jogo. Foi buscar, vibra muito. Agora ali o Sandrei e é que ele que vai pro serviço. Tem bola pra cima do Filipinho. Levantou legal. Vem Filipinho. Atacou! Na paralela, no fundo da quadra. E ele faz o sinal. Usou a cabeça agora. Porque já esperava o Filipinho essa bola de diagonal. E trocou a marcação, inclusive surpreendendo o Brisa, que cobriria o fundo. Exatamente incrível. Que jogo, senhoras e senhores. Que jogo. Foi buscar bem agora o Filipinho e o Negabinha. Vem o Brisa, levantou o Sandrei. Pra pancada. Rapaz. Calma. Como diz ali o Toninho do Teonado, calma Calabreso. Cala Calabreso. Mas é impressionante como sobe. Olha no replay. O Sandrei, ele passa muito da rede. Ele passa muito da verde. E ele tem, digamos assim, uma galeria de charques diferentes. Agora ele inverteu aqui pra paralela. Olha o Brisa. Bola pra cima do Filipinho. Vem levantando. Vem Filipinho. Mais uma vez ele vem vibrando demais. É o décimo sexto ponto. 16 a 15 no primeiro set. É, e se é veneno que vai, é veneno que volta. Porque também tem uma galeria de charques ataques pra apresentar o Filipinho. Sensacional o jogo. Lá e cá, senhoras e senhores. Mais uma vez Negabinha pro serviço. Bola pra cima do Brisa. Sandrei levantou. Vem Brisa pra atacar no lobby. Tudo igual no jogo. Tudo igual no jogo. 16 a 16 é o jogo. Definitivamente não é um jogo pra cardíaco. Porque a emoção é o tempo todo. É laica. Incrível, incrível, incrível. 16 a 16 é o jogo. A galera vibrando aqui na arena. A bola de novo. Bola pra cima do Filipinho. Negabinha. Vem Filipinho pra testar legal. E essa bola não volta. Senhoras e senhores, nós temos o primeiro set point do jogo. É, e o set point é a favor de Filipinho e Negabinha. É jogo de cachorro grande. GMTour de novo. Mandar um abraço pra galera da GMTour. É, o Gustavo, a galera toda. Você tá precisando aí de alguma viagem? Tá precisando de uma agência de viagem com eles? GMTour. E o jogo fica empatado. Nós vamos a dois agora. É, quebrou o primeiro match point ali. Fiz isso, Andrei. Tem jogo pela frente. Tá tudo igual. Como diria lá na minha quadra, 0 a 0. 0 a 0, é. 17 a 17. Quem vai pro serviço agora ali é o Brisa. Ele tá autorizado pro serviço. Soltou essa bola pra cima ali do Filipinho. Negabinha. Vem Filipinho na pancada. Tá nervoso. Calma, CNPJ. Mais um pontaço dele. É, voltou relembrando exatamente a característica principal do Filipinho. Sensacional, incrível. 18 a 17. Agora uma cena bem engraçada. Porque Negabinha foi fazer o cumprimento e se chocaram de cabeça. Foi um pouco exagerado. Ele tá sentindo Negabinha. E uma disputa de cabeça com o Filipinho, vamos dizer que não é a melhor situação que pode se ter, né? E olha esse pontaço, esse pingo incrível agora do Sandrém. Tudo igual de novo. Gol. O jogo tá equilibrado. Tá bom demais de assistir. Jogão, jogão, jogão. Tudo igual. 18 a 18. E a torcida vem junto. Escuta aí, ó. Chamando ali o Sandrém. A torcida vem. Pancada ali pra cima do Filipinho. Vem levantando. Vem Filipinho. Pancada. A bola vai voltar. Chegou. Ajeitou. Levantada. Vem ali pra pingar. Recuperação espetacular. A bola do Brisa fica na rede. Pra desespero do Brisa e do próprio Sandrém. A bola fica na rede, mas a jogada foi muito bem pensada. Porque de jeito nenhum chegaria nessa bola, né, Gabinha? Incrível. Essa bola não passa ali do Brisa. Tá na frente. Temos um set point agora pro outro lado. Filipinho solta o veneno ali pra cima do Brisa. Vem o Sandrém. Essa bola vai passar de graça. Será que vai fechar agora, né, Gabinha? Tem defesa do Brisa. Incrível. Vem o Brisa. Defesaça do outro lado. O rali é espetacular. Filipinho pingou. Calma, Calabreso. Fim de papo no primeiro set. Vitória da dupla Filipinho e Negeminha. Vibra demais ali o Filipinho espetacular. E pode vibrar e vibrar muito. Porque com certeza Campo de Goitacasa está contigo, Filipinho. Fecha o primeiro set. Filipinho e Negeminha. Sensacional. Daqui a pouquinho a gente vai voltar. É, rapaz. Tá pegando fome. É o primeiro set. Vamos dar daqui a pouquinho pro segundo. Já já a gente já tá de volta. E não, então, aí no primeiro set. Logo em seguida, nessa partida, teremos um grande desafio das estrelas aqui. do outro set. Do aqui, de São Paulo, do segundo set. Se eu tiver muito pela verdade, aqui, CD, Polifácio, pro Gabá, da Areia vem. Do caprita. Michael vem pra Areia, enfrentando, juntamente com a lenda do putty voren. Marcelinho e Júnior e o Edadinho fizeram uma das maiores duplas de futebol de todos os tempos, pois é ele mesmo você que tem que ouvir falar tem duas mesmas na realidade o Capita o craque, o monstro do futebol junto com Marcelinho e imagina só quem vai disputar, ele mesmo o Encafetado Edilson Cafetinha vem pra areia Júnior, além de golão, personária e você vai ser primejado porque vai sair tudo mesmo de Calaote é isso aí a resenha era ali com a gente e também a galera ligada estamos aqui ó, no circuito brasileiro de futebol em Estrela Bet quinta etapa Cuiabá, Mato Grosso galera ligada com a gente e você gente que puder dar aquela moral pra gente estamos batendo 11 mil vamos subir mais vamos, vamos chama a galera e dá aquela moral pro narrador ó, a underline bola quer dizer, arroba bola underline narrador vamos bater 2 mil junto bora mas vamos subir primeiro né, nós estamos com 11 mil simultâneos vamos subir isso mas a gente consegue vamos lá, vamos pra 12 vamos pra 13 vamos buscar vamos pra cima vamos pra cima que agora é o segundo set e pra continuar vivo na competição Brinza e Sandrei tem que levar esse jogo pro tie-break porque se Filipina e Gabinha vencer segundo esse segundo set é fim de papo e vamos pra final então vamos pro jogo autoriza o árbitro e é o primeiro erro ali do Sandrei primeiro ponto pra dupla Filipina e Gabinha pra você conferir de novo a bola ficou na rende a bola não passou primeiro ponto do jogo 1x0 pra Filipina e Gabinha vem ali pancada pra cima Sandrei faz a recepção levantou o Brisa passou de segunda deu uma cutucada ali de primeira ali o Negabinha vem o Sandrei no lobby tranquilo sereno sossegado ele faz o ponto de empate tudo igual no jogo mais uma vez pra você conferir seja muito bem-vindo a galera que tá ligada com a gente os nossos telespectadores a nossa audiência rotativa fique à vontade vem com a gente bola ali pra cima de novo do Filipinho levantou vem pro charque o Filipinho pra pular na frente de novo e fazer o segundo ponto já já gente tem desafio já já tem decisão e o desafio e a decisão vai ser com ele nada mais nada menos do que o 0-1 é ele Vitor covarde já já tá sumindo os microfones e conversando com vocês e trazendo emoção e olha que pontaço agora bonito 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 agora do Sandrê pra você conferir de novo um pingo pra trás espetacular sensacional agora fez toda a sua elasticidade 2x2 no jogo quem vai pro serviço o Sandrê ele solta essa bola pra cima do Filipinho vem levantando vem Filipinho pra pancada tem defesa incrível vem Sandrê pra balançar e fazer o terceiro ponto 3x2 no jogo sensacional incrível 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 mais uma vez que isso hein quem é que vai pro serviço agora é o Sandrê hein vamos tentar buscar tem que ganhar pra buscar o tiebreak vem ali o Filipinho cumprimentou a Debol ainda falou com ela calma dá uma segurada aí pra você conferir de novo mais uma vez uma castigada legal tudo igual no jogo hein 3x3 jogo equilibrado até aqui hein bola pra cima do Brisa Sandrê ajeitou vem o Brisa pancada tentou atacar essa bola na paralela tem defesa do Né Guébinha Né Guébinha pra fazer o quarto ponto pra abrir vantagem fazendo o quarto ponto 4x3 no jogo vai pro serviço lá o Né Guébinha bola pra cima do Sandrê levanta legal vem pro Char que tem pancada tem de novo numa recuperação espetacular balançou tem defesa levanta vem o Brisa mais uma vez pra fazer mais um ponto tamo de volta galera tamo de volta tivemos um problema técnico mas já resolvido a galera tá de volta agora o pedido de tempo técnico Guilho de tempo técnico pra dupla Né Guébinha e Felipinho galera com a gente voltou agora sim nós estamos de volta estamos de volta e a galera com a gente com a gente 14 Filipinho e Né Guébinha 11 pra Brisa e Sandrê lembrando que o primeiro set foi da dupla Filipinho e Né Guébinha olha a bola ali pra cima do Filipinho vem Né Guébinha Filipinho Filipinho tem defesa do Sandrê e Brisa levantou vem Sandrê na pancada veio pra pancada e faz o décimo segundo ponto diminuindo a diferença pancada pra baixo hein testou legal agora incrível incrível pra você conferir de novo no replay uma testada pra baixo violenta quem vai pro serviço foi ali o Sandrê levantada legal vem Filipinho num lobby de chá que espetacular agora ele faz o décimo quinto ponto vai chegando muito mais perto do que nunca espetacular agora pra você conferir de novo no replay abrindo agora três pontos de vantagem no jogo 15 12 no placar é o game você conferindo com a gente vai lá pra respirada respira fundo ali agora o Neguebinha solta essa bola pra cima do Brisa Sandrê vem o Brisa pancada tem defesa Filipinho Filipinho pingou recuperação do Sandrê vem Sandrê na diagonal defesaça agora do Neguebinha Brisa ajeitou ajustou pra pancada na paralela recuperação Neguebinha balançou balança sacode ele é espetacular Neguebinha vibra muito agora o jogo 16 a 12 4 pontos de vantagem a diferença atacou muito bem na paralela agora uma levantada espetacular e ele veio balançando 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 é estão a 2 pontos da finalíssima mas tem jogo tem jogo bola pra cima do Sandrê vem o Brisa vai chegar na recuperação não volta mais não chega na bola não chega não chega não chega a bola foi pra fora diminui a diferença 13 e 16 13 e 16 é o jogo mais uma vez pra você conferir galera ligada com a gente é o jogão de bola vem com a gente vem a bola ali pra cima do Filipinho Filipinho numa espetada espetacular senhoras e senhores temos um match point pode fechar agora e pode levar o Filipinho e a guibinha pra decisão que pode enfrentar Gui Tavinho e tem uma coisa se Brisa e Sandrê não chegarem a final vão perder a liderança será que o carrasco vai ser o Filipinho vai ser também o Negebinha olha a bola pra cima do Sandrê levantou Sandrê vem pancada tem defesa espetacular vem Filipinho pra atacar pode chorar pode vibrar o nome das feras já estão escritos na história Filipinho e Negebinha vibra muito Filipinho e vão cair no ranking agora Brisa e Sandrê a finalíssima Filipinho e Negebinha contra Gui Tavinho na voz dele daqui a pouquinho Vitor você fica com essa emoção de um lado né Guibinho chorando de um outro ali o Filipinho emocionado emocionado alô Filipinho a torcida fala calma Calabreso que você vai pra final meu amigo e você conferindo de novo espetacular a vibração ele não acredita ele tá de volta meus amigos né Filipinho nega aí olha só gente que sensacional que incrível a vibração o Pablo foi lá pra vibrar junto com ele espetacular 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 Obrigado.